Eu vivo aqui na Central de Notícias, JG, com vocês a repórter virtual Carol, está com... Falando ao vivo aqui do local do acidente, vários feridos a polícia demorou. Mais de 4 horas para chegar ao local, eles informaram que as viaturas estavam em... Outras recorrências. O trânsito já se encontra com a lentidão mais de 25 quilômetros. Ou, ficando por aqui. É com vocês aí no estúdio. Está colocando a lata ali. Está aí o cobre. Quem é, Daílton? Está de balança. Bom, acortado. Bom, acortado. Obrigado. 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 Aplausos. Aqui já é. Aplausos. 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 Falamos ao vivo aqui do local do acidente, vários feridos a polícia demorou. Mais de 4 horas para chegar ao local. Eles informaram que as viaturas estavam em outras ocorrências. O trânsito já se encontra com lentidão mais de 25 quilômetros. Bom, ficando por aqui. É pra vocês aí no estúdio. Boa noite. 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 Feito a 46, aqui já é. Falamos ao vivo aqui do local do acidente, vários feridos a polícia demorou mais de 4 horas para chegar ao local, eles informaram que as viaturas estavam em outras ocorrências. O trânsito já se encontra com lentidão, mais de 25 quilômetros, vou ficando por aqui, é com vocês aí no estúdio. O trânsito já se encontra. O trânsito já se encontra.